Ah, só uma bicuda na tua cara E tu nem viu quem tu pensa que é, Caso todo fudido Se bate em frente eu te aniquilo Nem tenta com a tropa, os moleque é lixo Acelerando, baby Quero ver se os famés vêm me pegar Nem tenta com a droga, feio Se tenta tomar vai te enguiçar Se é desse moleque Eu tenho um prodígio fazendo esses pelas comendo a minha mão Bicuda na cara desse vacilão Só me ama, tento, mas não deu pra ele, não Draguem porque tu não cola comigo Sei que eu tô na briga, moleque fodão Vamo criar uma organização Somos delinquentes da nova geração Depois de um tempo, criar uma ata que eu mandi Nem tenta me